Fala que não me ama mas não pode me ver com alguém E sentir ciúme causa confusão Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona mas eu sei que é caída E decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Fala que não me ama mas não pode me ver com alguém E sentir ciúme causa confusão Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona mas eu sei que é caída E decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Não sei, mas acho que te amei em outra vida Te olhei e algo lá no fundo me dizia Que era um encaixe no meu coração Desse daí entrego em suas mãos Já tô pensando em casar uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz fazendo plano pra nós dois Vou te roubar pra mim, já se vou te prender em minha vida E foi nesse sorriso, nesses cabelos grandes Que fiz no paraíso Que tirou no meu peito, se inteiro foi amor E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E não sei, mas acho que te amei em outra vida E te olhei e algo lá no fundo me dizia Que era um encaixe no meu coração Desse daí entrego em suas mãos Já tô pensando em casar uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz fazendo plano pra nós dois Vou te roubar pra mim, já se vou te prender em minha vida E foi nesse sorriso, nesses cabelos grandes Que fiz no paraíso Que tirou no meu peito, se inteiro foi amor E o menino bobo se apaixonou 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 E a gente se encontra em segredo, só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito, se alguém perguntar Eu nego até a morte, que é pra não dar azar Se é escondido ou quem tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte, que é pra não dar azar Se é escondido ou quem tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo 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 E deixa confidencial E aí 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 E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter Outra chance a mais Para voltar atrás Que não vai passar Música César é vaqueiro, o estouro das vaquejadas Dá balança, vai ser vaqueiro Olha o que zero, Zé E antes de me conhecer, era toda patricinha Usava roupa de marca, era toda blogueirinha Foi só prova do vaqueiro, que sentia pressão Calou a faculdade, veio morar no sertão Antes só bebia a gente, hoje vira cachaça Trocou a luz da boate pela vaquejada Aposentou o salto e só usa bota Não anda mais de carro, ela só galopa Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, vem morar no interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, não sai mais do interior Olha o que zero, Zé Sai da cadeira E antes de me conhecer, era toda patricinha Usava roupa de marca, era toda blogueirinha Foi só prova do vaqueiro e senti a pressão Tragou a faculdade e veio morar no sertão Antes só bebia xinho, hoje vira cachaça Soco a luz da boate pela vaquejada Abusentou o salto e só usa bota Não anda mais de carro, ela só galopa Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade não sai mais do interior Parque banquero Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia E até os meus amigos não começam a casar Essa vida de farra já tá me cansando E é que eu tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos não começam a casar E vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar Vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar Meu dedinho nunca vai ver aliança O meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro E essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou Que é melhor eu parar Que até os meus amigos não começam a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou Que é melhor eu parar Que até os meus amigos não começam a casar E vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar Vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar O meu dedinho nunca vai ver aliança O meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro Olha o lupizeiro Olha o lupizeiro No vaqueiro, no vaqueiro Olha o lupizeiro Já faz com os nossos corações Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Vem com o Zé Vaqueiro Mais uma vez Você foi embora da minha vida E como sempre eu te pedi pra ficar Outra vez eu chorei sua partida Pensando que você não ia mais voltar Mas como sempre você faz o seu joguinho Tira as costas e me deixa aqui tão só Me dá um gelo e depois você quer carinho Esse teatro seu já sei de qual Pode ir E tu volta Dessa vez quando você voltar Eu já vou ter fechado a porta Pode ir E não voltar Você que escolheu ser e decide Fica nesse Vai voltar Se decisão acabou Com a nossa história Mais uma vez Você foi embora da minha vida E como sempre eu te pedi pra ficar E como sempre eu te pedi pra ficar Outra vez eu chorei sua partida Pensando que você não ia mais voltar Mas como sempre você faz o seu joguinho Vira as costas e me deixa aqui tão só Me dá um gelo e depois você quer carinho Esse teatro seu já sei de qual Pode ir E não voltar Dessa vez quando você voltar Eu já vou ter fechado a porta Pode ir Pode ir E não voltar Você que escolheu ser indecisa e fica nesse Vai voltar Se decisão acabou com a nossa história Isso é Zé Mateiro O estouro das vaquejadas Isso é Zé Maqueiro, o estouro das maquejadas Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela Gusta Serrote Divulgações, o Moral de Serrolândia Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela No som do porta-mala, tá batendo forró Eu e a minha morena dançando, arranhando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separamos os homens do menino Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no salinho do sacoleiro Alá que tome, pahá Alá que tome, pahá Alá que tome, pahá Que tome, que tome, pahá Lá que tome, pahá E meu amor Cabe o piseiro do vaqueiro Aposto nos corações Isso é Zé Maqueiro, o estouro das maquejadas E jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas que perdem meu coração Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor Quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado de parar e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro Teu calor que me deita na sua cama E te abraça com o cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da tentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade do teu cheiro Teu calor que me deita na sua cama E te abraça com o cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da tentação Vai morrer apaixonado E jogaram na ilusão, no meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ferei meu coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nossa história, de todo nosso amor De quando eu era um vaqueiro, sem dinheiro e sem valor Lembrei de você, lembrei de você Eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem grande amor Eu já tô cansado de barra e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor Que me deita na sua cama e te abraçar com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro das tentação, vai morrer apaixonado Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor Que me deita na sua cama e te abraçar com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro das tentação, vai morrer apaixonado Lembrei de você, lembrei de você Eu tô com saudade do seu conhecimento Eu tô com saudade Vai no presente do vaguê Vai no presente do vaguê